Bom pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre os resíduos orgânicos e qualidade ambiental. Na verdade, vai ser uma aula bem curta, não vou me aprofundar muito, vou só rabiscar um pouco sobre esse assunto. Eu vou falar sobre os resíduos orgânicos e a qualidade ambiental, vou dar as principais referências legais do nosso país atualmente em vigor, aplicável às reciclagens de resíduos orgânicos, vou falar alguns preceitos de gestão eficiente e segura dos resíduos, alguns métodos de tratamento, então vou abordar de maneira bem sucinta. Bom, quando a gente fala de resíduos orgânicos e qualidade ambiental, a gente sempre lembra que nas proximidades das grandes cidades, ou em criações de animais confinados, por exemplo, são disponibilizados aí várias, uma grande quantidade de resíduos. Lodo, desgoto, composto de lixo, de jeto de suínos, entre outros. E todos esses produtos apresentam um valor fertilizante. Portanto, o desejo é muito grande de transportar esses resíduos para o local onde vai ser feito o cultivo, onde vai ser feita a agricultura. Entretanto, o transporte para essas áreas ainda é muito oneroso, e muitas vezes são aplicadas quantidades muito excessivas no solo, próximo a esses pontos onde gera esses resíduos. E pode causar grandes prejuízos ambientais. É um pouco sobre isso que eu quero falar, propriamente dito hoje. Então, os principais impactos ambientais negativos dessa prática de jogar resíduos orgânicos de maneira excessiva no solo, é que ocorre um acúmulo de nitrato em águas superficiais ou subterrâneas. O nitrato, ele lixivia e vai para as águas superficiais e subterrâneas e começam a ficar em acúmulo. Outra questão é o teor de fósforo nas águas superficiais, devido ao escoamento desse material orgânico solúvel, ou até é particulado, causado por enxurrada ou a descarga direta nos cursos d'água, muitas vezes acontece, provocando aí a eutrofização da água. Há um aumento também muito grande da carga orgânica e da demanda biológica de oxigênio nesses corpos d'água, e aí causa um prejuízo para a fauna aquática, peixes, entre outros. Esse aumento excessivo do pH do solo também é um outro problema, devido a essa aplicação de um resíduo alcalino, e consequentemente um acúmulo de materiais pesados no solo, porque como ele não é tratado, joga-se muito diretamente ao solo, tem junto aí alguns metais pesados, tornando impróprio para a produção de alimentos, para consumo humano, então é complicado. Para evitar a poluição ambiental, que pode ocorrer com a aplicação de grandes quantidades de resíduos diretamente no solo, deve-se tomar alguns cuidados. Que cuidados? Não aplicar resíduos em áreas próximas a cursos d'água, ou áreas de preservação permanente, ou vias de drenagem. Aplicar resíduos subperficialmente, deixando de preferência a superfície do solo irregular, ou outras práticas de controle de erosão também, como o terrasseamento, para que não ocorra a contaminação. Não aplicar quantidades de resíduos que libere 20% a mais de nitrogênio do que o recomendado para a cultura. A dificuldade nesse caso é a estimativa da taxa de decomposição. Não aplicar quantidades que vão ficar acumuladas, que podem ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação, por exemplo, os metais pesados. E manter a vegetação ribeirinha, manter a vegetação próxima aos corpos d'água, que chama vegetação ripária, ripícula, ribeirinha, mata, ciliar. Então, não deixar esses lugares próximos aos cursos d'água, aos corpos d'água, sem essa vegetação. Então, são alguns cuidados ao se aplicar resíduos próximo, não próximo dessas áreas. Bom, os resíduos orgânicos, eles seguem o uso deles, seguem uma norma, seguem normas e leis dentro do nosso país. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, previu a necessidade de sistemas de compostagem para esses resíduos orgânicos, e articulação com agentes econômicos e sociais sobre a forma de utilização do composto que é produzido através desses resíduos. Pode ser na coleta seletiva, então, começa desde lá, dessa forma, a compostagem da fração orgânica dos resíduos, assim como a implantação da coleta seletiva, assim como a disposição final e ambiental adequada desses rejeitos, faz parte do rol de obrigação dos municípios instituídos por essa lei, 12.305 de 2010. Então, é preciso fazer a coleta seletiva, separar o lixo seco do lixo orgânico, é preciso ter uma disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, e assim se proceder dentro da legislação. Os resíduos orgânicos, segundo a definição de reciclagem, reciclagem, rejeitos, conclui-se que é processos que promovem a transformação em adubo e fertilizante, como o caso da compostagem. E a gente também pode entender como processo de reciclagem. Então, a gente muitas vezes acha nos textos, por aí, quando se fala em uso de resíduos orgânicos na agricultura, como processo de reciclagem. Na maioria das vezes, é assim que a gente encontra. Então, isso também vem desde a legislação. Dessa forma, a gente não pode considerar resíduos orgânicos como rejeito. Então, a gente não pode falar que é lixo. Tem que ter esforços para promover a reciclagem. parte dessas estratégias estão em várias escalas. Desde a casa da gente, algumas são domiciliares, são estratégias domiciliares de separar o lixo ainda dentro de casa. Algumas ações são a nível comunitário. Tem que haver toda uma estrutura e logística para que toda a comunidade se sensibilize e promova essa separação e essa reciclagem do material orgânico. Tem que ser institucional, como a gente viu. Inclusive, é dever do município trabalhar essa questão dentro das suas políticas públicas. Tem que ser trabalhado a nível das indústrias, que inclusive é onde tem a maior produção, a maior demanda. E são nas indústrias que também precisa estar lá promovendo essa reciclagem. Os resíduos precisam ir para os locais adequados, precisam de tratamento. Então, são nesses níveis. A nível domiciliar, comunitário, industrial, institucional, municipal. Quando se fala institucional, eu esqueci de fazer um detalhe. A gente tem que pensar também nas organizações que vão realizar o papel da coleta seletiva, que vão transformar os resíduos, dos rejeitos, que não são rejeitos, em compostos. Então, tudo isso precisa ser bem pensado e promover de maneira adequada dentro da legislação. As principais referências legais que atualmente estão em vigor e são aplicáveis à reciclagem dos resíduos orgânicos, eu vou listar a seguir. É a lei 6.894 de 80, que dispõe da inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes, biofertilizantes, remineralizadores, substratos para a planta destinado à agricultura e da outras providências. então, a gente tem essa lei também. Nós temos o decreto 4.954 de 2004, de 14 de janeiro de 2004, que altera um outro decreto e a prova dispõe sobre também a especialização, fiscalização, produção do comércio, corretivo, inoculante, remineralização e substratos para plantas destinados à agricultura. a resolução CONAMA 375 de 2006, que define os critérios e procedimentos para o uso agrícola, especialmente dos lodos de esgoto, gerado lá nas estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados e da outras providências. Então, os lodos de esgoto gerado lá nas estações de tratamento de esgoto sanitário também tem uma resolução, uma legislação específica. Essa instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aprova normas sobre as especificações, garantias, tolerância, registro, embalagem, rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, dos fertilizantes orgânicos mistos, compostos, dos fertilizantes organominerais, dos biofertilizantes destinados à agricultura. Então, também temos essa instrução normativa. A outra instrução normativa, número 27, também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que dispõe sobre a importação ou comercialização para a produção de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. Então, também temos que obedecer essas regras. A instrução normativa, número 46, que fala sobre o regulamento técnico para sistemas orgânicos de produção animal e vegetal. A instrução normativa 53, que estabelece disposições e critérios para inspeção e fiscalização dos fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, materiais secundários. Além disso, essa instrução trata do credenciamento das instituições privadas de pesquisa desses resíduos orgânicos e prever os requisitos mínimos para avaliação da viabilidade, eficiência agronômica, elaboração do relatório técnico-científico para esse registro do fertilizante, do corretivo ou do biofertilizante na condição de produto novo. Bom, visto a legislação, uma outra coisa que é muito preocupante que está relacionada com a área ambiental é os locais de descarte dos resíduos orgânicos. Então, como a gente já viu no início da aula, a maior parte dos resíduos são demasiadamente em excesso colocados no solo mesmo. Muitas vezes em locais inadequados, próximos de cursos d'água, o que não é recomendável. A utilização de resíduos industriais em áreas florestais é uma alternativa de descarte, tendo em vista que não temos o aproveitamento dos resíduos florestais na alimentação humana. O uso de resíduos em solos arenosos é recomendado que seja feita com descuidados porque a fração de vida que está disponível e a fração de materiais de metais pesados, as plantas e micro-organismos pode ser muito maior do que nos solos argilosos. Então, tem que ter esse cuidado. No caso, quando a gente aplica resíduos orgânicos em áreas de pastagem natural, tem que introduzir espécies forrageiras com potencial de produção de massa e aplicar doses menores em um período de inverno. Lembrando que no nosso período de inverno falta chuva. por conta dessas características. Bom, quando a gente fala sobre gestão eficiente e segura dos resíduos orgânicos, nós temos que pensar numa hierarquia da gestão desses resíduos. Porque esses resíduos vão ser produzidos, eles precisam ser recolhidos, eles precisam ser transportados para o local onde vai ser feita a agricultura ou até mesmo serem armazenados. Então, quando a gente pensa nessa hierarquia, produção, recolhimento, transporte e armazenamento, nós temos que separar. Uma coisa é produzir, outra coisa é recolher, transportar e armazenar. E a gente precisa também pensar nos métodos de tratamento. Separar os sólidos líquidos e aqueles resíduos que vão para a compostagem. Então, esses são alguns preceitos que a gente utiliza na hora de pensar como fazer uma gestão eficiente e segura desses resíduos. Alguns fatores e parâmetros são condicionantes do processo de compostagem, por exemplo. A gente tem que saber a característica do substrato, como que vai ficar o formato e a dimensão das pilhas de compostagem. Nós precisamos conhecer os principais fatores ambientais que condicionam o processo de compostagem. Lá na frente a gente vai ver nas próximas aulas vai sair um pouco dessa coisa de legislação, dessa coisa mais chatinha e vamos para uma coisa mais prática. A gente vai ver que tem alguns fatores ambientais como temperatura, por exemplo, quantidade de micro-organismo dentro da pilha de compostagem que alteram, que são condicionantes do processo de fabricação do produto de composto. Pronto. Os principais fatores ambientais que condicionam tudo isso aí. Eu sem querer peço desculpas, acabei de perceber agora repetir duas vezes na vontade de frisar o assunto. Bom, digestão, nós vamos pensar que a forma, a digestão do composto é uma digestão anaeróbica ou aeróbica. A digestão anaeróbica é na ausência do ar. Então, a gente tem que fazer todo um desenvolvimento do processo de digestão anaeróbica e vão ter fatores que também vão condicionar esse processo de degradação na ausência do ar. A gente vai ter que pensar em medidas e práticas para essa boa gestão desse resíduo orgânico. Medidas e práticas no âmbito lá na produção do resíduo, medidas práticas na gestão desses resíduos na hora de armazenar extrume na hora do armazenamento do churume na manutenção das instalações de armazenamento tem várias precauções para se tomar. Quando a gente fabrica uma compostagem solta muito efluentes nessas silagens porque são empilhamento de camadas e isso vai soltando bastante líquidos. Então, todas essas etapas precisam de gestões detalhadas e próprias. Bom, a experiência, o conhecimento científico conduziu hoje ao reconhecimento de que só será possível uma gestão de resíduos ambientalmente segura se ela tiver em conta algumas questões. Então, quais são os princípios que guiam a nossa gestão de resíduos ambientalmente segura? Então, eu quero uma gestão de resíduos ambientalmente segura, que é o foco da aula. Então, eu tenho que ter alguns princípios. O princípio da prevenção, então, eu tenho que prevenir lá na etapa de produção, a produção de resíduos, ela tem que ser mínima, tem que ser restringida. Então, eu tenho que, na hora que for fabricar uma matéria-prima ou processar uma matéria, fabricar matéria-prima não, perdão, processar uma matéria-prima e tentar gerar o mínimo possível de resíduos. Então, eu evito lá na fonte, lá na onde, na indústria, dentro da minha casa, é evitar o máximo na comunidade, todos os níveis. Essa produção tem que ser na fonte, ela tem que ser restringida. Esse é o primeiro princípio da prevenção, evitar produzir muito resíduo orgânico. O segundo princípio é o princípio poluidor-pagador. A gente deve saber o produtor de resíduos, ele não tem como, ele vai precisar processar uma matéria-prima, e ele não tem como evitar todo o resíduo gerado. A gente viu lá na primeira aula, por exemplo, a indústria que faz suplo laranja em números, proporções de bagaço de laranja, não tem como. Então, ele vai ter que saber se o resíduo gerado tem suporte aos encargos, gerente à gestão, tratamento, confinamento, armazenamento. Então, a gente tem que ver o princípio do poluidor-pagador. Aquilo que eu produzi, processei, se ele vai conseguir pagar aquele resíduo gerado. Vai ter que conseguir pagar a gestão do resíduo gerado. O princípio da precaução. Qualquer ação que envolva potenciais riscos para o meio ambiente tem que ser precedido de medidas destinadas garantir que não venha ocorrer impactos ambientais negativos. A gente tem que, na hora de fazer a gestão dos resíduos, precaver, prevenir. Não pode ter, pensar nos potenciais riscos para o ambiente. Está próximo de água, aquele tanque de decantação dos efluentes líquidos, então, não posso pôr ali. Então, tem toda essa questão. o princípio da proximidade. Os resíduos deverão ser processados o mais próximo possível da sua fonte. Isso é até muito claro quando a gente pensa na cadeia da cana-de-açúcar, porque todos os resíduos gerados na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, eles acabam sendo processados e acabam se integrando novamente dentro da cadeia produtiva. Então, é um ótimo exemplo é esse. Nem todos são assim. Então, a gente tem que pensar nesse princípio, tentar processar, fazer o composto, tentar devolver aquele resíduo na agricultura o mais próximo possível da fonte. Por quê? Porque é muito caro transportar resíduo orgânico para áreas agrícolas, onde a gente vai fazer agricultura. O transporte é muito caro, então, essa logística é caro. Então, por isso. Bom, a gente sabe que para fazer uma gestão eficiente, segura dos resíduos, a gente tem que obedecer uma hierarquia, reduzir o máximo lá na hora da produção de resíduos, reutilizar o máximo que puder dos resíduos, quando não puder reciclar, isso tem uma valorização e o último que é a eliminação, não ter mais nenhuma quantidade de resíduo, ele é todo incluído dentro da cadeia produtiva. Bom, quando a gente fala lá da hierarquia, vamos pensar em produção, recolhimento, transporte, armazenamento dos resíduos orgânicos. A produção é responsável pela gestão dos resíduos e a gente pode optar por práticas, adaptar medidas e práticas para poder reduzir as quantidades de efluentes gerados, de substâncias com potencial poluente. Pode olhar se está tendo aumento da produtividade, por exemplo, através da criação de raças melhoradas, do fornecimento de dieta equilibrada, quando o resíduo for de origem animal, procurando atingir níveis semelhantes de produção com menor efetivo pecuário, consequentemente reduzir a quantidade de estrume, de chorume, proporcionar condições de higiene, segurança e bem-estar dos animais, cumprindo a legislação sobre a matéria, utilizar a dieta, incluir rações com aditivos que permitem a maior eficiência do uso de nutrientes e maior concentração nos excrementos, evitar que a água limpa se incorpore aos excrementos efluentes, então reduz áreas ao ar livre, minimizar desperdício, cumprir recomendações da legislação relativamente a pneu, óleo usado, embalagem de produto fitofarmaco, medicamento veterinário, plástico, então tudo isso a gente pode estar fazendo lá na área, na produção onde é produzido o resíduo orgânico. Quando a gente fala de recolhimento, transporte, armazenamento, alguns exemplos aí podem ser mencionados, né? No caso do estrume, né? Recolher no local onde é produzido com uma pata regadora, com braço ou com trator, uma lâmina raspadora, transferir da pá, né? Para qualquer outro sistema em função aí da dimensão da exploração para o local de armazenamento, então você recolhe com a pá, né? E já leva direto para o local onde vai ser armazenado, empilhar, né? Com estrutura aí, tendo em vista aí já o tratamento para o compostagem, então também já pode ser colocado também dessa forma, né? disposição já no local onde vai ser realizada a compostagem, o estrume no caso. O chorume, né? Tem que saber aí o estabelecimento de um fluxo de chorume, né? Que é o excremento com água, conduzir através de vala ou tubagem, né? Por gravidade ou por sistema de bombagem, por gravidade é mais em conta, né? Menos oneroso, é mais econômico, evita também o consumo de água, né? É menos suscetível a criar problemas aí operacionais quando você depende de um maquinário, uma bomba para transportar, por exemplo, esse líquido, né? É separar o chorume, né? Fazer a separação da parte sólida porque precisa decantar, tendo em vista aí que a gente precisa reduzir a carga de poluente, né? Lá no componente líquido, armazenar em fossas, tanques de reaproveitamento, por exemplo, para lavagem de estábulos, e encaminhar o componente solo para o tratamento biológico, tudo isso são questões que a gente pode trabalhar. Bom, são vários métodos de tratamento, né? Os empresários podem aí tomar decisão sobre construção de estruturas, aquisição de equipamento, né? Mas eles têm que responder algumas questões. A quantidade de resíduo que eu produzo, né? Justifica o tratamento? Essas são perguntas que eles têm que se fazer, né? Os regulamentos, né? Que existem, né? Que condicionam a gestão e utilização agrícola a nível nacional específico para a região quais são, quais são as legislações vigentes, quais eu devo obedecer ao tratar o resíduo para depois reutilizá-lo na agricultura. Qual é o mais aconselhável? Qual é o tipo de tratamento mais aconselhável? Qual é o tipo de processamento mais aconselhável? Né? Atendendo aí as características aí da exploração, né? Eu consigo utilizar em totalidade os resíduos na minha exploração, né? Sem perigo aí a aplicação do solo, né? Acima das quantidades recomendáveis, né? Então, assim, eu consigo disponibilizar para outras, comercializá-lo, né? Então, aí, a gente tem que tudo isso considerar. Os sistemas de tratamento alternativo que satisfazem, né? As medidas de segurança, né? Vão garantir a qualidade agronômica do produto final, né? Então, qual que é o mais econômico, né? Qual que é o tratamento mais econômico? Tudo isso a gente pode pensar, tá? E qual que é a vantagem de fazer, por exemplo, a separação dos sólidos líquidos, por exemplo, né? A gente tem as vantagens que a gente tem uma fase líquida, né? Com menor potencial poluente, a gente reduz o volume nas instalações para armazenamento do chorume, a gente consegue valorizar a fase sólida através da compostagem ou de outros tratamentos apropriados, a gente consegue minimizar problemas como entupimento de tubagens, né? Consegue contribuir para a redução dos mau cheiros e a emissão de gases tóxicos, tudo isso. E a separação pode ser feita por gravidade, por crivagem, por prensagem, tá? Então, pode ser feita de várias maneiras. E a compostagem? A compostagem é uma técnica, né? Que consiste no empilhamento de resíduos orgânicos, né? Para permitir a conservação do calor interior, porque uma das fases é, ela depende de temperatura, né? Em torno de 65 graus. e tem dois objetivos, né? Essa alta temperatura, facilitar a ação dos micro-organismos, né? Que vão ser eficientes na decomposição da matéria orgânica e cria, né, condições da inativação daqueles micro-organismos patógenos e parasitas. Então, a gente, ativa os micro-organismos eficientes e inativa os micro-organismos patógenos e parasitas. Então, essa é o objetivo da compostagem. A gente pega lá um estrume, né? Um esterco fresco, um produto de origem animal, né? Que tem uma decomposição rápida também, por sinal, conforme a gente já tinha visto, né? E a gente, ao compostar, né? A gente separa o líquido, tira, fica só a parte sólida. Ao compostar, a gente consegue tirar os patógenos e parasitas e deixar apenas os micro-organismos eficientes que vai fazer aquele processo que eu expliquei de mineralização dos nutrientes que tem lá dentro daquela matéria orgânica, né? E deixá-los eles de maneira absorvível, né? Que a planta vai poder absorver. Ok? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. era isso.